Hum, o Caim pode até mandar no circo inteiro, mas quem manda nele sou eu! Voltei! Mas o quê? Ai, que isso, que delícia! Obrigada! Espera aí, o que você tá fazendo? Oi, gatinha, gostaria de um encontro comigo? Ai, sem chance! Olha essa meleca toda! Você vai pagar por isso! Isso é ruim? Nos seus sonhos! Isso é o que você merece! Ai, desculpa! Ah, não! Ai, desculpa, querida! Quem é aquele carani? Ele é tão bonito! Ai, ai, meu Deus! Eu tô caidinha por ele! O quê? Quem disse isso? Oi! Eu sou a Pômini! Você aceitaria esse mil de presentinho? Chocolates? Isso engorda! Mas eu gosto de... Eu acho que se você não comesse tanto, você não seria tão redonda! Você tá falando sério mesmo? Não! Cala, pô! Chocolate ou não, ninguém liga pra você! Que dia bom, hein? Quem tá aí? Eu gosto muito dessa música! E aí, garotão? Ela tá falando comigo? Oi, princesa! Não, espera! Eu tô indo rápido demais! Melhor... Eu pedi ela em casamento! Isso é... Precisa de alguma coisa? Ei, não se assusta! Você gostaria de se casar comigo, minha princesa? Um anel? Isso é incrível! Ou não? É claro que sim! Sério mesmo? Meu marido! É claro que eu recuso! O quê? Você acha que eu iria usar um anel feio desses pra um coelho? Isso foi grosseria! Ei, o que tá fazendo? Meu anel! Isso parece bem caro! Vamos ver se é resistente! Punho do dragão! Ela quebrou! O prazer foi todo meu! Isso era tudo que eu podia comprar e ela quebrou! Por que ela me rejeitou? Será que tem algo errado com os meus... dentes? Não! Não pode ser! Eu realmente tô um elefante de tom gordo ou é coisa da minha cabeça? Era verdade! Ai, eu não gostei! Oh, caí! Me desculpa, você tá bem? Ai, tô não caindo! Não! Não, eu... O que é isso? Não, ouçam eles! Eu sou uma baleia! Eu sou pobre! Eu sou feião! A gente não acha! Vocês não são nada disso! O quê? Como assim? Os humanos só pensam em dinheiro! Olhem! Eu sou tão gatinha! Olha pra mim! Eu sou tão gatinha! Meu querido, agora isso é meu! Viram agora? Mas você não tem uma garota! Nemo! Tu não sabe como é que é! Ai, meu Deus! Deixa eu explicar melhor! Beleza e dinheiro não importam! Tudo que importa é amizade! Isso mesmo! Que bom que entenderam! Vamos jogar um pouco de carta! É! Mas que tipo de jogo? Eu não sei! Você não se importa com isso, né? É, acho que é justo! É, acho justo! Interessante! Vamos ver! Eu vou comprar uma! Bem, muito melhor! Não, o que foi isso? O que é isso? Eles estão se divertindo! Vamos avacalhar! Cara, minha mão tá muito boa! Não vão conseguir decifrar minha poker face! Ah, eu não acho que tá tão ruim! É atrás dele, hein? Beleza! Ai, ai, ai! Eu acho que eu vou mandar... E aí, gatão? Essa daqui! O que você tá fazendo? Você não pode fazer isso! E aí, gatão? Você não quer sair comigo? Eu sei que você quer! E aí, o que você acha? Cala a boca aí! Não tá vendo que eu tô jogando com os meus amigos? Agora você me irritou! Ei, bonitão! Você não quer brincar de outra coisa comigo? Não! Você perdeu, cara! Oi! Eu tô falando com você, seu grosso! Observa o pai, tá? E aí, gatinha? Você não quer sair comigo não, hein? Eu sei que você me quer! Já pode admitir! Eu não tô mais interessada, não! Foi mal! É meu turno! Qual o problema dela? Talvez a minha última tentativa seja beijar você! Oh, meu nobre! Tá me distraindo! Não! Estou orgulhoso de você! Conseguimos? Superamos eles! Legal! Porque eles estão ignorando a gente! Nós somos os caras mal! Que mão boa! Ei, Jack! Você de novo? O que você quer? Eu posso jogar com você, por favor! Você foi mó grossa comigo! Vaza daqui! O quê? Mas eu disse, por favor! Ei, garrinha! Eu tava pensando! A gente pode jogar junto! Não, obrigado! Eu tô tranquila! Ah, me deixem todo! Com licença! O que você quer? Por que você não gosta de mim? Eu sou tão lindo! Deca! Tu não é isso tudo não, irmão! Sai fora! Mas eu dei o meu melhor! Isso é impossível! Eu sei como é que é, cara! Tô dozinha! Gente, ouve só! Eles estão chorando! O quê? Não desculpe! E aí, amigo! Tá tudo bem? Vem jogar com a gente! Vocês são muito maneiros! Valeu! Vem! A gente tem um jogo pra ganhar! Legal! Finalmente! Vamos jogar juntas! Vamos ser o melhor time! Vamos nessa! Maravilha! Vocês conseguiram! Isso é! A saída daqui! Eu finalmente vou sair desse lugar! Só mais um passo e estarei fora! Ai, que delícia! O que houve? Alguém está tentando escapar! Sério? Cálfimo, não! Por que você sempre tenta me impedir? Não faz isso! Eu já fiz! Ai, não! O que tá rolando? Eu não acredito que isso tá acontecendo! Ai, que doce! O quê? Eu tô livre! Irmão, você tá vivo! Não chega perto dele! Eu tô tão feliz! Isso! Oi, Cálfimo! Hora de você sumir! O que é isso? Não! Quem? Ai, meu Deus! Você tá se fazendo de herói! Deixa eu te ajudar, por favor! Pode ajudar aqui! Ele vai acabar com você! Um já foi! Agora falta o outro! Seu maldito! O quê? Você não vai fazer isso! Cálfimo! Você não vai machucar meus amigos! O quê? Você vai precisar mais do que isso! Eu preciso ir agora, Cáim! Me desculpa e obrigado! Cálfimo, nem pense que eu vou deixar você sair dessa! Isso é perigo! Você gosta disso? É claro que sim! E se eu disser que eu amo você? Isso tá perigo! Você tá bem querido! Ele arruinou tudo! Não! A minha máscara de pomédia! Me desculpa, meu amor! O que você quer? É meu irmão! Eu abri a saída e ele vai acabar com a gente! Seu irmão tá aqui, por acaso? Sumi daqui! Mas, Cáim! Desculpa por tudo! E não falte! Onde estávamos? Ah, é? Tá tentando acabar com o meu encontro! Eu acabei de falar que não quero te ver aqui! Para de fazer isso! Fazer o quê? Não! Mal foi fácil! Isso é uma faca! O que você fez? Ah, não! Isso é ruim! Quem quer? Você tá bem? Não me deixe voar! Corre daqui! Você é a próxima! Você não vai me pegar! Isso é divertido! É muito rápido! Nem pensem em fugir de mim! Não, por favor! Você é a minha! Eu não sei! É claro que é! Eu consegui! Então, o que eu vou fazer? E aí, Cáufimos? Agatha, você me assustou! Tá brincando de esconde-esconde? Claro que não! Eu tô fugindo do meu irmão Tumal, que quer nos destruir! Então faz silêncio! Irmão? Não grita! Ele pode estar bom perto! Eu sei que ele pode nos ouvir! Onde é que tá aquele idiota? Se ele vai nos encontrar, eu tô fora daqui! Irmão malvado! Essa é boa! Cáufimos! Que risada gostosa! Ai, meu Deus! Eu vou fazer você desaparecer! Não, por favor! Fique longe de mim! Não! Ele tá chegando perto! Acabou pra você, bonequinha! Não! Não me machude! Eu sou imparável! Meu primeiro! Ai, Agatha! Eu vou me apressar! Jack! Me devolve! Pula mais alto, vai! Para de encher o meu saco! É divertido, tia Tazaná! Jake! Eu sou preso! O que você quer? O meu irmão tá aqui! Vocês me ajudam, né? Eu acho que não! Gente! Por favor! Eu preciso de vocês! E vocês sabem que se amam, então... Eu não sei! Talvez... Ela é um saco! Mas... Vocês têm as suas diferenças, mas no fim do dia estamos todos juntos, né? É verdade! Você tem razão! Você tá certo! Beleza! Qual é o problema com seu irmão? É tarde demais! Ah, o quê? Como é? Ela saíra! Ele pegou a Subo! Por que não pediu a gente? Vocês querem se juntar à pilha de corpos? Não! Obrigado! Eu preciso se esconder ali! E agora o que a gente faz? Eu não sei! Calma! Vira um monstro e luta com ele! Certo! Eu vou tentar! Vamos! Onde é que vocês estão? Ah, eu acho que eu achei! Meu Deus! Eu tô com tanto medo! O que a gente vai fazer contra ele? Te peguei! Ah, vazio! Ah, eu não consigo! É isso! Eu vou atrasar você! Apazem! Se apressem! Eu acho que só podem ter ido por ali! Vamos! Eu preciso conseguir! Vamos! Você é um... Zé Ninguém! O que você disse? Você é um palhaço tão ruim que ninguém ri das suas piadas! Jax! Eu saquei! Você nunca vai encontrar a saída! O que você disse? A saída! Eu pensei em encontrar a saída! Calma aí, por favor! Jax! Calma aí, amigão! Jax! O Calvimo vai nos pegar também! Ele vai nos defender! O que vocês estão? Onde estão indo? Toma essa! Toma essa! Você conseguiu! Por que eles estão rindo tanto? Calvimo! Eu vou acabar com você agora! Tá bem, então! Toma essa, irmãozinho! Você é porra! Pode! Mas não se preocupe! Eu tenho um truque na manga! Eu não acredito! Ele pode fazer isso também! Manda ver, Calvimo! Ai, meu Deus! É assustador! Mas eu preciso fazer isso! Irmão! Pode vir com o túnel! Muito bem! Calvimo! Fácil! Ele é muito rápido! Essa não! Pode acabar com isso, Manny! Calvimo! Calvimo, não! Aguenta aí! Só que faremos! Tive uma ideia! É! Vamos lá! Vamos lá! Pegamos ele! Pegamos ele! Me soltem! O que estou fazendo? Vamos, ataca ele! Essa é a última chance! Certo! Sinta o melhor! Vamos! Não! E fica aí! Eu não acredito nisso! Leva ele pra saída! Vai! O que vocês estão fazendo? Não! Essa foi por pouco! Bom trabalho! Obrigado! Não, eu não aguento mais! Eu preciso sair! Eu tô perdendo a minha cabeça! Oi, queridinha Zumble! Tudo bem? Eu não entendo, Caim! Por que eu pareço assim? Você não sabe o quão ruim isso é! Eu desmonto tão fácil que eu não consigo nem controlar isso! Eu odeio aqui! Eu prefiro ser uma abstração! Meu Deus, Zumble! Eu não sabia disso! Sabe de uma coisa? Não importa! Eu vou pro meu quarto e... O que é isso? Calma! Não é o que você tá pensando! Mas pode te ajudar! Só abre a porta, vai! Uau! E aproveite a birra! Isso é péssimo! Seus colegas de trabalho sempre foram crues com você! O que foi, garota? Perdeu alguma coisa aqui? Fala que eu te encho de soco! Ai, eu tô caindo daqui! Chocolate verde! Eu não tenho medo dessa maluca! Pode vir! Seu temperamento sempre foi seu pior inimigo! O que pensa que tá fazendo? Ela precisava de uma desculpa pra que você fosse demitida! Isso é inaceitável! Você está demitida! Espera aí! Eu preciso desse emprego! É culpa dela! Não tinha mais o que fazer! Já vai tarde! A partir dali, foi tudo ladeira abaixo! Tá tão frio! O que eu vou fazer agora? O que você tá fazendo aqui? Te demitindo no circo? Ei, qual é o seu problema? Onde quer que você olhasse, só tinha problema! O que é tudo isso? Isso não pode acontecer! Estava prestes a piorar! Minha casa! O que diabos aconteceu? Tuas dívidas estavam vencidas e você estava prestes a ser despejada! Por favor, todas as minhas coisas estão adentro! Você vai pagar suas dívidas primeiro! Isso aí! Pagar minha dívida? Eu acabei de ser demitida! Eu imploro! Eu preciso me trocar pela menos! Circo é! E foi quando você tomou a pior decisão da sua vida! Chefe! O que você pensa que tá fazendo? Agora você realmente se meteu em Cranca e você tá presa! Espera, eu não quis fazer... E aí? Você não vai gostar de hoje estamos te levando agora! Isso não pode estar acontecendo comigo! Foi quando você chegou ao fundo do poço graças ao seu autocontrole! A partir de agora você fará o que eu disser, abrassado! Eu tô passando por muita coisa! Meu dia foi horrível! Se você me incomodar, eu te mato! Fica longe, abrassado! Aí já chega! Por que você se importa com a minha aparência? Não, você tá ótima! Por favor, não me machuca! Ah, tanto faz! Ô, garota! Você tem uma visita! Disseram que é do trabalho! Do trabalho? Fala pra ele como é terra! Eu odeio todos eles! Mas eu amo a sua aparência! E aí você! Desculpa, eu ouvi o que aconteceu e vim aqui pra ajudar! Me ajudar? Eu nem te conheço! Eu posso te tirar daqui! Então eu vou ser livre? Espera aí! Eu não tenho mais nada! Mas eu posso te dar um novo lar! Sério? Você é tão legal! Tudo tem sido tão difícil! Em troca, eu só preciso de uma pequena ajudinha com um experimento! Eu sabia! Você é um golpista! Eu me recuso a fazer isso! No entanto, você sabia que não haveria outra chance! Espera aí! É, ela caiu! Incrível! É muito fácil! Você só precisa colocar esse óculos de realidade virtual e todos os seus problemas vão desaparecer! Você tomou tantas decisões ruins naquele dia que estava insegura sobre o que estava fazendo! Com licença! E o que foi? Eu posso tentar! Eu quero ir embora! Ai, eu disse pra você não me incomodar! Você tem sorte que eu tô saindo! Seja bom ou ruim! Você caiu completamente na armadilha dele! E foi assim que você chegou aqui e conheceu todos os seus amigos incríveis! Você estava se sentindo triste! Aqui eu tenho amigos! Isso é tão divertido! Não é, mamãe? Ai, tu vai ver o que é divertido quando eu te pegar! Mas você parece tão... Ai, não! Ai! 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 Ai, ajuda, por favor! Ah! Oi, mãe! Você não tá com raiva, né? Ai, imagina! Me devolve meu chapéu! Claro! Tá aqui! Isso! Isso! Finalmente! Eu espero que seja a última vez que... O que que é isso? Eu disse meu chapéu! Ah! Cadê ela? Ela é muito rápida! Ei, espera aí! Não me deixe assim! A cara dela foi incrível! Ah! Exatamente o que eu preciso! Só mais uma e... E tá perfeito! Quem é? Não! O que que é isso? Eu posso ajudar? O que você quer comigo? É pegadinha? Eu quero um travesseiro! Pode me dar um... Tra... Tra... Travesseiros? Quê? Só por cima do meu cadáver! Não vou sair! Que cheiro é esse? Cheiro de... Ah! Tá pegando fogo, bicho! Santos bispos! Meu Nútuo está nesse... Curo! É uma bonitinha! Como você pode? Eu só quero brincar! Quero tocar! Fique longe de mim! Vamos lá! É só uma brincadeira! O quê? Pra mim? Pegar todo o seu melhor! Você vai mesmo de esperança! Eu sempre consigo o que eu quero! Hã? São de verdade? Ela não vai resistir ao meu charme! São perfeitos! Agora eu só tenho que pegar emprestado! Eu consegui tudo! Exceto as... Minhas orelhas? Quem fez isso? Ora sua! Eu tô passando! Volta aqui! Isso é meu! Ninguém faz piada comigo! Muito menos alguém tão minúsculo! O quê? Você! Eu vou lhe pegar, Pokémon! Você não me pega! O quê? Mas onde ela foi? Aquela pirralha! Se ela aparecer... O que aconteceu com você? Não ouça zombar de mim! Vou esmagar com o riso! Meu Deus! Isso serva de risco! Ai, minha máscara! Posso? Acho que eu conserto! Ah, tem um clubinho agora! O que ela fez com vocês? Ela queimou minha fortaleza! Chato! E você, Pome? Ela me fez um calvão de cria! Não é só você que tá calva! Que? Ah, fala sério! O que ela fez agora? Ela mudou meu botão! Aquela menina me mata! Isso é culpa sua! Minha? Não! De quem mais? Você tá certo! Pera! Você concordou? Eu sou uma mãe horrível! Me ajuda, por favor! Vou dar uma mãozinha! Isso aqui vai aqui! Ah, tá bom! Você conseguiu! E agora você sorri de novo! Ela tá ainda melhor do que antes! Você é uma garota tão legal! Agora eu preciso ir! Tchau, tchau! Espera aí! Ah, o quê? Você acha que foi de graça? Tem algo de errado? Me paga com seu corpo! Ah, Ju! Tá aí, faz alguma coisa! E o problema é que meu cetro sumiu! A carioca roubou! Obrigada, Gengel! Agora que eu já tenho tudo, é hora de seguir com o plano! Eu preciso levar pro meu esconderijo e... Tá perfeito! Vamos lá! Pómini, Kinga, Dex, Haggata... E só mais uma coisa! E pronto! Isso vai ser incrível! Pelo poder do circo digital, eu ordeno! Ué, bugou! Idiota! Postão! Inútil! Tudo esse trabalho pra nada! Ué, funcionou? Ah, isso é pior que eu pensava! Uma porta? Você fez isso, então... Aquela tapetinha! Você põe esse motel? O que? Então, eu perco! Galera, tá tudo enlouquecendo! Precisamos fazer alguma coisa e tem que ser agora! Ou então pode ser o fim do circo digital! Ah, eu voltei! Ai, eu sou o Dog! Como você tá? E adeus! Não, 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 não! Eu preciso pará-lo antes que... Ah, eu virei um esboço? Eu nem sou um desenho de verdade! Isso é uma piada! Bora! Eu preciso construir! O que é isso? E quem é tu? Para de brincar com esse bastão antes que eu te dê um checkmate! Preciso do meu bastão de volta e meus dentes também! E você é... Sóco! Tão fofinha, mas tchau! Que diabos! Olha essa bagunça! Por que são todos tão estranhos? O meu bem para que é você? Não, isso é muito diferente! Eu não estou vendo! Tálfimo? Isso é novo! O que é esse lugar? Tudo bem, eu fui para! Ai, pareceu tão real! Eu nunca vou sair! Dora, aqui não é tão ruim quanto parece! Você acha? É claro! Existem maneiras de se divertir! Eu não estou pensando! Mas posso não cair! Ah, claro! Opa! Acho que eu sei onde podemos encontrá-la! Olha só! Eu vou te ensinar alguns truques como este! Pará! Você gostou! Sim! Você é o melhor! Ai, obrigada! Eu não pertenço mais aqui! Não fala assim! Se agora em diante estaremos juntos! Queridinha, você está muito encrencada! Não posso você me pegar! O que você está fazendo aqui? Te impedindo! O que eu fiz? Te pegamos! Para aí mesmo, sua encrenqueira! E devolva o meu cetro! Espera! Ele está ali! Fique bem parado aí! De agora em diante, eu vou ser o homem do cetro! E você, volte para o seu buraco! Eu tenho medo do escuro! Calma, amor! Não faz isso! Não se preocupe! Eu vou ficar bem! Tchau! É o único amigo! Ah! Para mim, nunca vou te esquecer! Ai, meu Deus do céu! O que eu vou fazer? Sou o Caim! O que foi, Pomey? Meu estômago que é carne de palhaço! Ô, Match Pack não é contigo não, hein? Tu tá surda! Se você quiser Pomey, vai ter que passar Pomey primeiro! Vou comer coelho! Ai, eu vou virar carne de coelho! O que? O que você tá? É hora do poupar! Corre, Pomey! Essa não! Jax, você tá bem? Ai, que mordida! Eu... Ai, essa não! Jax, eu não queria eu! Ei, olha pra cá! Vai começar de verdade! Pomey, sai logo daqui! Não, foi toda minha culpa! Eu... Eu devia ter acontecido por mim! Devia ter escutado ele! Agora é tarde! Corre! Não! Sai de perto de mim, seu monstro! Sou uma mordidinha! Para, Jax! Sou eu, Pomey! Pelo amor de Deus, alguém me ajuda! Não tem saída! Apareça! Eu preciso de mais travesseiros para a torre! Quem tá aí? Ah, céus! Desculpa, Pomey, que é um dinossauro! Você não vai se esconder pra sempre! Eu vou te achar! Aê, lagartão feioso! Você tá deixando todo mundo maluco! Para com essa bagunça! Eu só não comecei a roupa! Vamos, Pomey! Para de... Você é dramática! Aceitem que você transformar! Eles fugiram! Fala sério! Hora da caçada! Corre! Eu tô fazendo machaca! Eu só posso! Você tá falando de bom que corre! Ah, fez qual o que vocês estão fazendo! Só falta eles! Na próxima pegamos eles! Calma, acorda! Alô, terra chamando cálfmo! É esquizofrênico! Desculpa, eu acho que o Pomey! Ai, engraçadinho! Caí, você encontrou! Desculpa, você é divertido! Ai, sai do chico! Pera aí! Hora de comemorar! Olha lá! É a gamba! O que tá acontecendo? Eu tô com muita fome! Bolha? Gangle, como tá seu dia? Ah, o que é que você tá? Não tem gosto de... Sabão? Ah, Gangle! O que você fez comigo? Eu só não tenho como piorar! Ah, eu tenho pernas! Esquece o que eu disse! Não se preocupe, Pomey! Graças a você, eu estou vivo! Obrigado, você é muito gentil! E você tem sido muito corajosa! Ah, pô, 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 Pomey! Eu encontrei você! Ah! Quem quer? Meu Deus! Não! Eu não encontrei isso! O que foi que eu fiz? Corra, Pomey! Se salve! O que eu passo agora? Ah, eu preciso sair daqui! Ui, delícia! Caí, por que tá fazendo isso? Você tá lascada! Será que a gente pode conversar, pessoal? Ai, eu vou forrar o estômago! Me desculpe, eu não consegui salvá-los! Dá pra ver que você não nos salvou, Pomey! Eu só queria ajudar! Por que que tudo lá é errado pra mim? Você tá sem sorte, Pomey! Espero que esteja preparada pra... Zoera! Esta foi uma aventura fantástica! Gostaram? Seu arrependimento, pode comer! Calem essa boca suja! Essa não! Eu amo meu trabalho! É hora do lanche! Eita, prela! Ah, tá bom! Perdeu a graça, vai! Eu vou te rasgar e... Hã? Assim é muito melhor! Eu vou te rasgar e... Ai, que aventura do balacobaco! Caí, o que tá acontecendo? Mexe! Ai, eu tô toda! Eu tenho um novo jogo! Deixa eu te mostrar! Ah, não! O que você... Meu nariz? Orelhas? Eu tenho uma cauda? De novo, não! Uau! Eu não vou mentir, eu amei! Sim! Você teve que me trazer os outros! Tô dentro! É impossível! Tudo que você tá fazendo é completamente errado! Você acha, é? Pax! Sim! Eu tô amando isso! Não faça isso! O quê? Ai, me solta! O que você fez? O que tá acontecendo? Meu corpo tá se transformando? O que você fez comigo? Muito bom, bichano! Tome um agradinho! O que aconteceu? Ei! Isso não é tão ruim até que eu curti! Pode contar comigo! Finalmente descanso! Não sou de ferro, não! Quem tá aí? Ah, foi o vento! Sou eu! Sou eu! Isso não é mais nada! Por que tá fazendo isso? Você sabe! Só um jogo de gato! Não, por favor! Espera! Eu vou ficar tão satisfeito! Ei, Jax! Você tem papel higiênico? Ah! O que é isso? Ah, então for! Não! Qual é, Jax? Essa é uma gatinha! Já era partida! O que você fez isso? Ai, meu senhor amado! Eu tenho que meter o pé! Agora! Sua gatinha má! Sim! Espera! O que tá acontecendo com o meu coco? Eu só precisava de papel higiênico e agora eu tô me transformando num cavalo! Isso é legal? Que diabos! Eu tenho um Jax! Eu preciso achá-lo vivo ou morto! Socorro! Ah, mas eu vou lhe pegar! E aí, bonitão! Que crina linda! Tão quase alcançado! Eu tenho que correr mais rápido! Ela também é atrás de mim! Tá perto demais! Ai, não! Fala sério! Parado aí! Eu tô secando! Tem que ter outro lugar pra fugir daqui! Mas aonde? Não vai fugir, não! Ela tá vindo! Mas e ela? Eu vou te pegar! Ai, não! Ai, acabou pra mim! Vamos secar logo com isso! É o seu fim! Eu não quero nem ver! Ai, que dor! O que foi isso? Minha cabeça! Ai, olha por onde anda! Eles estão ali! Sim! Tô sofre! Valeu! Ai, eu não quero virar um monstro! Fala baixo! Cuidado! Elas estão ali! Onde estão esses idiotas? A gente finalmente pode despedaçar vocês! O quê? Eu nunca tinha visto gatinhas tão fofinhas! Então não me enxergam! Nós chegamos em lá! O que que é isso? O que tá de errado? Isso é tão estranho! O que que tá acontecendo comigo? Nada mal! Ai, não! Espera! O quê? A porta tá aberta! Vem, me segue! O que é desespero? Ai, que me deu! Consegui! Vem, Capo! Eu acho que eu não consigo! Eu tô com muito medo! Eu consigo, Capo! Vem, vambora! Esse é o acessador! Ele vira porra! Capo! Ai, não tenho escolha! Eu vou nessa! Ai, eu sou inútil! O quê? Precisa morrer! Por favor, não! Você é meu! Eu fui! Eu não me sinto bem! O que é isso? Meus braços estão mudando! Eu tô com muito medo! O quê? Eu não quero ver! Ah, não! Esse sou eu? Fala sério! Eu não tenho mais pra onde ir! Nem sei se eu consigo mais! Peguem nele! Esse eu não! Vai, acampada! Pra trás e ninguém se machuca! Tão ouvindo? Sim! Para de vagabontagem! Peguem ele! Fala sério! Quer saber? Podem vir! Aqui vai! Toma essa! Quem é o próximo? Esse eu vou! E agora? Eu vou te matar! Como os seus sonhos? Um apertãozinho! Aqui sou eu! Se prepara pra essa! Eu sou um morgidinho! Eu tô se desgraçando! Eu finalmente... Que todos viraram animais! Eu finalmente posso virar o dinossauro! Ou então seria... O que você tá fazendo? Escuta aqui! É hora de reverter tudo o que você fez com eles! Não faço não! O que você vai fazer comigo? 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 É hora de voltar de reverso! Prepare-se! Por que você tá fazendo isso? Não me machuca, por favor! Para com isso! Você tem sido uma garota má, irmã! Morre! Não! Fica longe de mim! Eu imploro! Não! Não tem piedade pro mau comportamento! Como isso pode acontecer? Eu imploro! Para! Isso! Você não precisa disso! Opa! Salve, Zambal! Eu te achei! Oh, não! Ninguém vai te salvar! O quê? Quem tá aí? Oi! Eu sou a Pómini! Pómini? Entendo, então! Você não deve ter vindo, Pómini! Não! Espera! Você vai se arrepender! O que você tá fazendo? Não entra no meu caminho, palhaça! Eu achei que fosse morrer! Duas a menos! Afinal, eram fracas demais pro meu ódio! Vai ser divertido! Você tá bem? Tô! Eu abri a porta de saída, então eu... Você sabe que não podia! Eu sinto muito! O quê? Deixa eu ajudar você! Valeu! Prontinho! O meu corpo tá completo! Obrigado, Pómini! Que isso! Tamo junto! Bora pegar ela! Tá bom! Talvez eu fechei essa peça... Aqui! É, checkmate! Kinga? Bora acordar, meu rei? Certo! Vamos ver! Checkmate! Foi bem fácil! Como você fez isso? Ai, não! Cadê o meu prêmio? Ah, pode levar! E é por isso que eu jogo xadrez depois de me exercitar! Eu tô com fome! Uma mordidinha? Tá, beleza! Só uma mordidinha! Valeu, Kinga! Nem consigo lembrar da última vez que eu ganhei! E não é hoje! Para de ser desumilde, poxa! E aí, bonitão? Tá afim de me dar um tequinho, não? Não! É meu! Vai comprar um... Resposta errada! Não! O que você fez? Impossível! Ajuda! O que você tá fazendo? Isso vai ser divertido! Aqui está! Ah, é isso que é meu agora! Tchauzinho! Chegamos tarde demais! Ela destruiu! Ela destruiu! Kinga não! Catapimbas! Temos que pará-la! Vambora! Vambora! Bem, hoje eu vou tentar um visual diferente! Eu amei esse aqui! Mas esse aqui é outro nível! Eu tô pegando fogo! Próxima fantasia! Ai, eu tô assustador demais! Eu acho que a humanidade também cai bem! Mas... Eu... Não sei... Eu acho que eu tô... E aí? Hora de morrer! Ah, sai daqui, demônio! Na sua arma é só um banquete! Minha bengala! Pronto pro dentista! A gente precisa achar o pai! Aonde ela foi? Impossível! Impossível! Caí! Não! Eu sou o banquete! Ela quebrou minha bengala! Ai, meu Deus! Ela é tão má! Caí! A gente vai sempre se lembrar! Já sei! Eu tive uma ideia! Mas primeiro a gente vai precisar disso! E qual é o plano? Ai, caramba! Tô com sede de poder! Tem alguém vindo! Eu finalmente achei uma solução pra máscara nunca mais quebrar de novo! Eu adorei! Quem está aí? Seu pesadelo! Fica longe de mim! Não! Vamos lá! Eu preciso correr! Ai, tudo tá girando! Infelizmente! Ai, eu pego você! Calma de pressa! Abra a porta! Eu vou morrer! Abre, por favor! Quem é? Não acredito! Não acredito! Ai, ufa! Essa foi quase! Explique-se! Eu tô apavorada! Não! Eu fiquei com medo de mim! Toque, toque! Agora é hora de sofrer! Me enfrentem, covardes! Agora eu pego vocês! Toma, eu sou! Eu tô um trapo! Eu tô você! Só mais um aqui e ali! Tá pronto, Zabon! Beleza! Eu tô puxando! Isso é vocês! Isso parece divertido! Por que não me chamou? É uma armadilha pra acabar com a irmã de medo mal dela! Você tá tentando matar alguém? O quê? Não! Ela é uma psicopata! Aliás, a gente nem te convidou! Tá bom, não vou ajudar mesmo! Vem aqui agora, seu babaca! Me ajuda! Eu não vou ajudar e pronto! Tá, mas e se eu te desse essa torta, hein? Torta? Aí falou minha língua! Quer saber? Mudei de ideia! Vou ajudar! Não, fique longe! Ou o quê? Eu não sei! Ah, mas eu sei! E você vai passar porna pra isso! Não, mas agora eu imploro! Eu te faço! Por se você não quer ver isso! O que você... Ah! Ah! É um alho! Vamos acabar com isso! E com essa marca aqui, tá pronto! É isso! Tá pronto, pessoal! Beleza! Eu só vou... Ai, ela tá aqui! Ai, mancha de sangue é horrível de tirar! Ai, é melhor fugir daqui! Tomi! Eu sei! Agora me fala! Tá tramando o quê? É! Você quer um pedacinho dessa palha-bunda? Sou otária! Você tá achando que eu tô brincando com tudo isso? Você é minha! É uma brincadeira! É sua! Agora eu te mato! Socorro, Ronaldo! Ah, o quê? Tem ninguém aqui, filha! Ah, ou foi! Você tá atrapalhando! Eles tão brigando? Descanse em paz! Por favor, tenha piedade! Não faz isso! E aqueles dois? Já chega! Como se atreve? Não! Acorda! Finalmente! Joga! Eles finalmente conseguiram! Bem, eu acho que eu me lasquei! Isso é tudo, pessoal! Acabou! Ora, sua... Vocês vão pagar por isso! Ha, 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 ha!